Na penumbra a nitidez de uma peça desmembrada Produção de ós pra ver, já não há protagonista Entre orquestras e plumagens, e hoje roteiro sem imagem E as cortinas não podem fechar Tabuleiro de xadrez, preto e branco em nossas vidas Censurando outra vez, um espetáculo em cartaz Entre os frascos e dosagens, meus remédios de coragem E as luzes não podem se apagar Na estrada de tijolos amarelos O certo é se perder Do infinito onde tudo é mais completo O certo é se perder 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 O certo é se perder